Oi, pra quem não me conhece, eu sou Cacá Novelas. Eu tô sempre aqui no YouTube do Observatório da TV pra falar de novela com você. Faz o seguinte, se inscreve no canal, clica aí, ó, inscrever-se. Clicou? Ativa o sininho, que daí você recebe todos os vídeos que saem aqui no YouTube do Observatório da TV. E eu te garanto que você vai gostar de todos. Vamos falar de Além da Ilusão? Nova novela 10.6, da Rede Globo? E aí, tá gostando? Eu tô, de verdade. Gostei já dessa primeira semana e, assim, é óbvio que Antônio Calone é ótimo e tá arrebentando. Mas Larissa Manoela também tá muito bem. E Rafa Vitti, olha, sinceramente, a gente pode considerar um dos melhores papéis dele. De verdade, é o que eu acho. Mas é o seguinte, já aconteceu a trágica morte de Elisa, a filha mais velha de Matias. Como ela morreu? Na verdade, o Matias queria atirar no Davi e atirou na própria filha. Ele vai ficar louco, ele vai ficar alucinado, Matias. Só que o delegado vai ajudar ele, porque o delegado vai se livrar de todas as provas que comprovam que Matias matou a própria filha. E toda essa culpa vai cair em cima de quem? Em cima do Davi? Davi vai ser preso, sim. Ele consegue até se despedir do grande amor da vida dele, mas ele vai ser preso. E o Matias vai começar a ter crise, gente. De loucura. É, porque ele vai ficar muito, muito traumatizado com a morte da filha. Inclusive, ele vai estar lá num hotel e, detalhe, ele vai, ó, se jogar na piscina, vai se afogar quase na piscina. É que salvam ele. E daí a esposa dele vai ficar preocupada, vai dizer, gente, ele tem que se internar. E eu entendo que era a filha preferida dele, mas ele tem que tocar a vida em frente. Até que eles resolvem o quê? Resolvem morar na casa de campo mesmo, tal, na fazenda, mais tranquilão, tal. E é isso que eles vão fazer. Só que daí, o que vai acontecer, gente? Vai passar uns anos, Davi preso, vai ter uma passagem de tempo esta semana em Além da Ilusão. Depois de 10 anos na cadeia, o Davi, utilizando truques de mágica, ele vai conseguir fugir. Vai, sim, da cadeia. Nisso, o que aconteceu? Depois de 10 anos, a Isadora, né, que era a irmã, que é a irmã da Elisa, ela cresce e ela se torna a Larissa Manoela, assim, a Isadora. Ela fica a cara da irmã. Só que mesmo assim, o Matias ainda preferia Elisa mesmo a outra filha a cara dela. E daí, essa Isadora já, a mocinha, vai estar lá com, digamos assim, com um novo namorado. O Davi vai fugir. Ele vai pegar um trem com o mesmo funcionário que vai trabalhar nas empresas ali da família da Isadora. E daí, essa pessoa vai ter um acidente no trem e essa pessoa vai ser considerada morta. Supostamente, ela morreu. Ainda é um mistério na novela. E o Davi vai simplesmente pegar a identidade desse cidadão, porque ele quer o quê? Ele quer tentar provar a inocência dele. E daí, gente, mais pra frente, a gente vai ver que ele vai realmente ter um romance com a Isadora, que é a filha mais nova do Matias. Né? Pois é. Essa novela ainda promete. Promete bastante. Agora, uma coisa que aconteceu nos bastidores, é que Tata Werneck, que é a esposa, na verdade, do Rafa Witt, foi perguntada. E aí? E esse ciúme aí com Larissa Manoela? Porque ela brinca muito com isso, né? Nas redes sociais dela, até no programa que ela faz, The Masked Singer. Mas, quando ela foi responder isso no Twitter, ela falou que seria inadmissível ela ter ciúme da Larissa, que frequenta a casa dela, que, inclusive, frequentou a casa dela com a própria mãe dela ali, com a mãe da Larissa junto. E que, desde pequena, lá, Larissa e Maísa frequentavam a casa dela. Que não existe ciúme, tá? Aquilo tudo ela faz mesmo pra chamar atenção, né? E daí perguntaram também se ela tinha visto a estreia do marido. E ela falou que não, que ela tá realmente gravando muito o The Masked Singer. Então, por isso, ela não vê o marido. Té? Pois é, gente. Agora, vamos ver como é que tudo isso vai ficar e além da ilusão. Eu queria saber se você tá gostando, né? Por que eu tô gostando? Eu tô achando a novela mais clara, porque, nos tempos do Interador, a novela era muito escura, era mais pesadona. Eu acho que essa novela, pra novela das seis, parece mais leve. E é uma novela mais romântica, né? Vamos combinar que a gente gosta de romance. Então, acho que tava faltando isso ali. E, nos tempos do Interador, faltou esse romance. Quer dizer, todo mundo se apegou só a Domores e Nélio, que era o único romance que tinha. Então, vamos ver se vai engrenar aí em Além da Ilusão. Vamos aguardar. Gente, um beijo e até mais. Gente, um beijo e até mais.